Essa foi a minha história Menino ou menina Ela não quis saber o que eu era Foi um dia de grande trabalho Entre autoridades O dia da minha morte Eles os importantes Eu não É estranho dizer que fui morto Por uma caneta É, no final eu sou uma história Não curada Um umbigo É Morto A canetada A canetada Tchau, tchau.